Com curiosidade de modelar um elemento de casca como de uma garrafa ou de uma embalagem de iogurte, roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao canal. Mais um vídeo do FreeCAD 3D, professor Alexandre. E neste vídeo nós vamos fazer a garrafa, utilizando o modelo de casca. Então, vou começar nosso esboço aqui pelo plano XY. E aqui no plano XY eu vou fazer um esboço de forma com que, por enquanto eu não vou vincular nada aqui, só depois que eu vou fazer esse vínculo. Então, eu vou criar com uma polilinha, eu vou criar um perfil próximo do que eu quero para a garrafa. Aumentar aqui. Eu vou colocar esse elemento aqui, que ele sobe, faz um pequeno triângulo. Agora eu vou entrar com dois arcos aqui na ponta. Então, eu vou fazer dois arcos pelo centro. Primeiro, vinculando o ponto com essa primeira linha. No segundo, eu vou vincular o arco. E vou fazer um outro ponto aqui. Vou pegar a linha. Trazer até aqui. E vou fechar o perfil aqui. Observe que a gente tem 16 graus de liberdade. Para a gente poder trabalhar. E começar a fazer os vínculos. Então, começar os vínculos a partir de onde? Vou começar o vínculo a partir daqui. Em relação a esse cara. Então, eu vou criar ali uma tangência. Este cara, em relação a este cara, vou criar outra tangência. Aqui, mais uma tangência. Então, já vinculei as tangências aqui. Nesse elemento aqui, que eu fiz esse chanfro aqui. Eu vou fazer um fillet. Então, eu vou escolher o fillet. Trazê-lo aqui. Depois, eu vou fazer um fillet nesse cara aqui também. Para não ter concentração de tensão. Vou fazer outro fillet entre essas duas linhas. E mais um fillet entre essas duas linhas. Agora, eu vou começar a colocar as dimensões. Então, a primeira dimensão que eu vou colocar vai ser... Opa, vou voltar aqui. Vou começar pelos raios. Então, este raio aqui, eu vou colocá-lo de 1,5. Este outro raio aqui, eu vou colocá-lo de 3. Esta linha passa a ser vertical. Já deu uma melhorada. O raio daqui, deste elemento, vou colocar como sendo 1,5 milímetro. Este outro raio aqui, um raio menor, só para não ter concentração de tensão. Vou colocar de 0,5. Depois, eu posso até deslocar um pouco aqui, para poder deixar em uma condição melhor de enxergar. Pode ver que estes dois pontos perderam a referência, mas não tem problema. Vou juntá-los novamente. Ele criou ali uma coincidência. Esta distância daqui até aqui, vou colocá-la como 12,5. Então, aqui já tem uma distância de 12,5. Depois, este ponto aqui do chanfro, que nós fizemos. Deixa eu abrir aqui. Então, o ponto do chanfro, até aqui, eu vou colocar como 2 milímetros. Então, aqui nós já vinculamos o elemento do chanfro. Este ponto aqui, em relação a este outro ponto, vou colocar como 70 milímetros. Opa, isso bagunçou tudo, peraí. Ainda não dá para vincular este cara. Vamos fazer diferente. Vamos pegar este raio aqui, que é um raio de 5. Um raio de 5. Este outro raio aqui, também como um raio de 5 milímetros. Então, agora nós temos aqui dois raios de 5. Vou pegar este ponto que está aqui. Neste raio, em relação a este cara. Vou abrir aqui como 22,5. Deixa eu só ver aqui como que está esta parte. Para poder dar uma melhorada. Este ponto, em relação a este ponto aqui. Vai ser de 25. Vai ter uma bagunçada aqui, mas não tem problema. Eu trago aqui, nessa condição, para ficar melhor. Agora, eu vou expandir isto aqui, nessa dimensão de 50. Essa outra dimensão aqui, vou colocá-la como uma dimensão de 30. Então, vamos observar o que ainda está solto aqui. Este elemento aqui. Ele ainda está solto, bagunçando tudo do lado de lá. Então, vou ter que prender aqueles elementos que estão ali. Que ainda estão soltos. Vou trazer um pouco mais para cá. E vou prender estes elementos. Para poder dar uma melhorada no perfil. Bom, então aqui eu vou pegar este ponto. Em relação a este ponto. Colocar aqui como 15. Então, aqui eu já está preso. Aqui eu tenho que prendê-lo. Neste ponto. Em relação a este ponto. Colocar aqui uma altura de. 16,5. Então, só observando que agora. Ele já está com uma cara diferente. Aqui, ainda tenho que prender aquele elemento que está solto. Então, este cara. Ele já está. Ele está deslocando ainda. Então, você vem aqui. Em relação a este cara. Ele está com 6,84. Aqui vai ter que ter 7 milímetros. Vamos observar ainda o que está solto. Vou pegar este ponto. Em relação a origem. Fixar na origem. Então, o modelinho aí. Já está montado. Com todas as dimensões aí. Agora, vou fazer o que? A partir daqui. Nós já podemos fazer. A rotação. Vamos lá. Nossa. O perfil aí. Seria esse. Vem aqui na revolução. Observa que ele pegou o eixo vertical. Não é o eixo vertical que eu quero. Eu quero o eixo horizontal. Então, nossa garrafa está aí. É uma garrafa pequena, né? Mas aí vocês podem melhorar de acordo com o que vocês querem fazer. De acordo com o projeto de vocês. Então, agora. Ela está aqui. Nossa garrafa. Está aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou virar para cá. Vou colocar na vista. Melhor. Vem aqui, ó. Fazendo uma espessura sólida. Clico aqui. Com a espessura. Já lá com a face escolhida. Eu posso escolher a espessura que eu quero. Então, no caso. Eu vou colocar aqui. Uma espessura de 1,5. Modo pele. Que é o que ele chama de. Superfície, né? Tipo de união vai ser o arco. E aqui você não mexe. Porque se você mexer aqui, ó. Ele fecha novamente a garrafa. Então, eu vou criar uma espessura para fora. Para fora. Então, ele vai fazer o perfil com a espessura para fora. E concluo aqui. A garrafa está modelada. Aí você pode, né? Melhorar as condições. Por exemplo. Aqui. Deixa eu buscar uma vista melhor. Ela já fez um fillet aqui já. Se você quiser melhorar esse fillet. Você pode melhorar. Vamos dar uma olhada do outro lado. Aqui. Aqui está um canto vivo. Poderia também fazer um fillet. Só que quando você vai fazer o fillet aqui. Ele já reconhece o que? Que é uma espessura. E um fillet não vai caber nessa espessura. Então, se você vai fazer a modelagem disso. Você já tem que contar com o fillet. No teu sketch. No teu esboço. Tá legal? Vocês que acompanham aí. Se por acaso. Quiserem imprimir. E depois fazer um vídeo com que vocês imprimirem. Manda o vídeo para mim. Pelo WhatsApp. Que eu coloco aqui. A arte de vocês. Na impressão. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Se gostou do vídeo. Deixa o seu joinha. Nosso grupo do Telegram. Tá no link. Nosso link do Telegram. Tá aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.